E nesse vídeo vamos acompanhar as obras físicas do Tramo 3 do metrô de Salvador que estão sendo concluídas para serem entregues à empresa CCR Metrô Bahia que vai operar o sistema. Essa é uma extensão da linha 1 que sai da estação Pirajá e vai até o bairro de Águas Claras onde está sendo construída a nova rodoviária de Salvador. E nem pense em pular o vídeo. Aqui é o canal VDS e nesse espaço documentamos obras como essa do metrô e falamos de fotografias, vídeos, imagens aéreas e muitas coisas se passam por aqui. E só tem uma maneira de entender a dinâmica dessa comunidade é se inscrevendo e ativando o sininho para ser avisado das novas publicações. E essa voz de galã made em Bahia é de Joa Sousa, eu sou fotógrafo e aqui no canal costumo contar histórias através de imagens que eu faço por aí. Mas o negócio é o seguinte, estamos na estação Águas Claras para documentar a conclusão das obras do Tramo 3 do sistema metroviário de Salvador. Essa é uma ampliação da linha 1 que por enquanto está encerrando seu percurso na estação Pirajá. A conclusão do trecho do Tramo 3 é de responsabilidade da Companhia de Transporte da Bahia e passa a ser administrado pela concessionária CCR Metro Bahia. E é ela que opera o sistema na nossa cidade. O Tramo 3 é um trecho que possui 4 quilômetros e 600 metros de trilho e duas estações de parada. E essa aqui onde estamos fica ao lado onde está sendo construída a nova rodoviária e também uma estação de transbordo para ônibus urbanos da cidade e também da região metropolitana. E há também duas subestações para a operação do sistema do metrô. A segunda estação desse tramo fica em Campinas de Pirajá, na região da Brasil Gás, onde está sendo construída uma estação de transbordo para passageiros de ônibus urbanos. Aqui terá vaga para ônibus em área de espera, área reservada para embarque de usuários que utilizam táxis, carro de aplicativo e mototáxi, guaritas policiais, bloco administrativo e uma subestação da rede elétrica para operação do sistema. O projeto envolve a readequação das principais vias de acesso ao terminal da estação. Por enquanto, ainda não é o início de operação com passageiros nesse trecho. Isso só deve acontecer no mês de março de 2023, depois que a concessionária CCR Metro Bahia fizer as adequações necessárias, como a instalação de imobiliário, da comunicação visual e adequação dos padrões que são empregados nas outras estações que ela opera aqui na cidade. O percurso do Tramo 3 foi ampliado margeando a rodovia federal BR-324. Esse trecho da rodovia faz a ligação entre a cidade de Salvador e Feira de Santana. Eu diria que a BR-324 é a principal porta de entrada e saída de Salvador. O trecho do Tramo 3 integra um parque logístico e industrial aqui na cidade, com dezenas de empresas instaladas nesse local. A estação Águas Claras fica ao lado da Avenida 29 de Março, que antes era conhecida como Via Regional. E, inclusive, está sendo montada uma passarela para fazer a ligação dos moradores do bairro para essa estação. Além da estação do metrô e rodoviária, aqui também terá uma estação de transbordo para ônibus urbanos e metropolitano. A Avenida 29 de Março finaliza seu trecho, onde inicia a BA-528, que todos nós conhecemos como Estrada do Derba ou Estrada da Base Naval. A junção da Avenida Orlando Gomes, a 29 de Março e a BA-528, faz a ligação da Orla Atlântica da nossa cidade com a Bahia de Todos os Santos, na região do subúrbio. E, cortando tudo isso, passa a rodovia BR-324. Agora, falando um pouco da rodoviária, a obra não foi concluída, mas está em andamento. E, assim que for concluída, vai ter vídeo aqui no canal, mostrando todos os detalhes. Reforça o like no vídeo, comenta o que está achando que eu gosto é muito. Esse novo trecho do metrô, somado aos que já estão em operação, totalizam 38 quilômetros de trilho desse sistema aqui na nossa cidade. Somando com as duas estações do Tramo 3, serão 22 estações operadas pela CCR, que atende 340 mil passageiros por dia. E não é brinquedo não, é gente pra caramba! E agora é a hora da escaldação. Falar uma coisa pra vocês. Eu tenho olhado as estatísticas aqui do meu canal, e lá está dizendo que 80% das visualizações dos vídeos são de não inscritos. E não é por nada não. Eu me acabando sozinho aqui para produzir, narrar, editar, filmar tudo do bom e do melhor pra você, e você nem se inscreve, nem deixa like. Assim fica difícil, né jovem? Não vou cobrar pela inscrição, nem pelo like. É 0800. Então sapeca o like, e se inscreve nessa comunidade, rapaz! Se você é de Salvador e está morando fora, veja aí o que está acontecendo com a nossa terrinha. Deixa nos comentários onde está morando no momento, comenta aí, que eu leio e respondo a todos os comentários, e capricha no texto que vai ter resposta! E sapeca sempre o like, que me ajuda muito aqui no canal. Tenho duas coisas a falar nesse momento. A primeira é que a comunidade VDS atingiu 11 mil amigas e amigas inscritos acompanhando esse trabalho aqui no YouTube. Nunca me canso de agradecer a todos vocês que assistem, que comentam, e que contribuem com esse trabalho aqui nesse canal. E essa comunidade não para de crescer. E pode chegar mesmo. Pode entrar, fique bem à vontade, que a casa é de vocês. E se você está assistindo esse canal pela primeira vez, já fica o convite para assistir meus outros vídeos, e também comentar dizendo o que está achando. E agora a segunda coisa que eu queria dizer, é que apesar de ter esse mundão de amigos acompanhando meus vídeos, a receita paga pelo YouTube não cobre os custos de produção dos nossos vídeos. Então sempre peço ajuda quem queira fortalecer esse humilde canal que tem muita história para contar. Se você considera esse trabalho importante, deixa aquela moedinha do troco da padaria. Pode ser um real, dois, cinco, dez. Se quiser comparecer com aquele Lobo Guará de 200, venha que eu transformo ele em vídeos aqui no canal. Pode ser por meio de Pix ou Paypal, esse meio aí é a chave para ambas as plataformas, ou você pode fazer um valeu demais. Quero muito trabalhar, mas as conjunturas financeiras me impedem. Me deixa trabalhar, que tenho muito a documentar dessa terra linda, rapaz! Se quiser falar comigo, está aí meu Instagram. Meu canal está sempre aberto a parcerias. Me segue, curte as minhas fotos. Se precisar de fotógrafo e de imagens aéreas, me chama que eu vou! Mas está aí essa etapa das obras, já em conclusão do trecho do Tramo 3, do sistema de metrô, dessa linda cidade chamada Salvador, nesse enorme planeta chamado Bahia. Sem dúvida que esse sistema de transporte representa muita melhoria na mobilidade da população de Salvador, e também da região metropolitana. Tenho certeza que em pouco tempo serão implantados novos empreendimentos, gerando emprego e renda nessa região. Em breve, a comunidade VDS vai apresentar muitas novidades. E todos vocês, 11 mil inscritos, serão convidados a participar dessa nova jornada. Me aguarde que vem coisa boa aí! E se você está assistindo e não é inscrito, está faltando o quê, jovem? E também ativa o sininho das notificações. Não esquece de deixar o like, que é de grande ajuda para a divulgação desse trabalho aqui no YouTube. Dê uma focinha para ajudar na produção dos nossos vídeos. liberta o lobo guará da carteira ou troca o da padaria, que eu me empolgo de vez para produzir novos conteúdos aqui no canal. Sapeca o Pix, capricha o PayPal ou faz aquele valeu demais, que ajuda muito! Se quiser acrescentar algo nesse vídeo, deixa nos comentários que eu vou ler e vou responder! Também compartilhe esse vídeo com seus coleguinhas. E está feito esse registro de mais uma história contada aqui através de imagem em nosso canal. E se Deus quiser, a gente se vê no próximo vídeo! Tchau!